Em outubro deste ano acontecem as eleições municipais, mas para concorrer a uma vaga, seja de vereador ou prefeito, é preciso dinheiro, que pode ser oriundo do chamado financiamento de campanha. Você sabe como funciona, os tipos e como é feita essa distribuição de recursos? Para responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar agora com o advogado eleitoralista Raimundo Júnior. Bom dia, doutor Raimundo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente e tirando as dúvidas da sociedade, dos pré-candidatos e dos profissionais em geral. Doutor Raimundo, como é que funciona essa questão de custear essas campanhas eleitorais? A gente sabe que, como eu falei, realmente há um custo grande, é preciso dinheiro e, de onde vem esse dinheiro, de onde pode conseguir esse dinheiro para financiar essas campanhas? Nós temos algumas formas de financiamento. Você mesmo registrou agora há pouco que nós temos formatos públicos, formatos privados e essas são as formas hoje de financiamento da campanha dos candidatos aqui no país. E, dentro dessas modalidades, nós temos o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse fundo foi criado após aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que as empresas não poderiam mais cuchear as campanhas dos candidatos e das candidatas no país. Então, esse fundo foi criado, ele foi agora até recentemente disponibilizado. A imprensa noticiou que vários partidos terão valores exponenciais em relação a esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha, alguns partidos com valores realmente mais elevados, uma média de R$ 4,9 bilhões que foram disponibilizados aos partidos. Então, um dos formatos de financiamento é esse, esse chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ao lado disso, nós temos também o Fundo Partidário, já regulamentado, previsto no orçamento da União para cada partido anualmente que tem representação no Congresso. Esse também é um fundo que financia as campanhas no período eleitoral. Para além desses fundos, que seriam fundos de natureza pública, nós temos também os fundos privados ou as formas de financiamento privada de cada campanha durante o período eleitoral. Isso vem basicamente da doação de pessoas físicas para as campanhas eleitorais. E aí, isso envolve também aqueles eventos de arrecadação para a campanha que decorrem também da doação de pessoas físicas. As chamadas vaquinhas virtuais seriam isso? Nós temos uma diferença. Nós temos a vaquinha virtual, que é o chamado financiamento coletivo. Através das vaquinhas virtuais, o que é que acontece? Empresas já estabelecidas e cadastradas no âmbito da justiça eleitoral, elas podem, contratadas por pré-candidatos e partidos, já a partir do dia 15 de maio, que se deu a partir do mês passado, elas podem realizar essa espécie de arrecadação mediante disponibilização de links nos seus sítios, de aplicativos ou mesmo outras plataformas. Mas também temos a regra do financiamento exclusivamente por pessoa física. Ou seja, eu vou lá como pessoa física, acesso aquela plataforma e faço a minha doação. Em relação ao financiamento de campanha, nós temos uma regra básica. Qual é a regra básica? Eu só posso ser beneficiário desse fundo mais à frente, como candidato ou candidata, se eu efetivamente registrar a minha candidatura, se eu efetivamente tiver o CNPJ e abrir a minha conta. Isso é um pouco diferente dessa outra modalidade que eu registrei agora há pouco, que é a comercialização de bens e serviços de eventos, que também é regular e muito comum nas campanhas. Aquelas feijoadas ou aqueles jantares, onde as pessoas físicas adquirem os seus ingressos. E através desses ingressos, essas pessoas vão realizar sua doação direta para a campanha mediante aquela aquisição. Doutor Raimundo, para finalizar a nossa entrevista, há uma data limite para o recebimento desses recursos? Sim, essa data limite é a data das eleições para fins de arrecadação e de gastos. A não ser que o candidato ou a candidata tenha restos a pagar ou não consiga quitar suas dívidas. Aí abre-se um leque de modalidades para arrecadação específica com destinação de pagar apenas os débitos de campanhas até a data da apresentação da prestação de contas eleitoral. Ok, então a gente agradece as informações e esclarecimentos prestados pelo advogado eleitoralista Raimundo Júnior. Muito obrigada, doutor Raimundo. Um bom dia para o senhor. Eu é que agradeço sempre a disposição do programa e a sua disposição também. Um bom dia. Bom dia.